É a primeira vez Esse homem que tu ves aí Que parece tão galante Tão atento e arrogante Eu o conheço como mim Esse homem que tu ves aí Que aparenta ser divino Tão amável e acusivo Só sabe fazer sufrir É um tratado Um exúmero e creído Agariza e ganchoso Um payaso maligoso Inconsciente e presumido Um falso engano Recovoso Que não tem coração Lleva mãos Sem razões Lleva mãos Como a lenda E o meu coração Não as metes Que eu sou inseguro De si mesmo Só amável Como amigo Insuffível Como amor Não as metes 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 Como a minha filha Como a minha filha Não as metes Não as metes Que eu sou amável Para fazer o contigo Não as metes E as metes Que a minha filha Não as metes Não as metes E é que se há Um amor Que o 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 amor Eu sinto minha mãe, eu sinto Eu sinto minha mãe, eu sinto Como o pagamento que era livre Como a faceta que era livre Eu não creio Agora é tarde, Senhor Agora é tarde, Senhor Agora não vai apartá-la de mim 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 Obrigada, muito obrigada, amigos Até aqui nosso espectáculo Me quedamos só uma cancioncita Mas temos que recordar que vocês têm Os jogos artificiales e sonidos Se nos rompiu o amor de tantos arros De tanto louco abraço Se nos impediam De dar-nos por completo a cada passo Se nos rompiu o amor de tantos arros 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alcorlopantano